Quando você vai comprar, vender, trocar ou até mesmo financiar um veículo, você procura sempre aquela empresa séria e que só traz o carro para o salão quando o carro está revisado e realmente checado todos os itens. E além da documentação, é outra coisa importante, viu? O pessoal aqui da Rolf Motors é muito sério e quando o carro chega aqui, parece que o carro é zero quilômetro, porque passou por tudo isso que eu estou te falando. Então, na hora de comprar um semi novo com cara de novo, você tem que vir na Rolf Motors. É o melhor endereço aqui da Avenida João Pinheiro para você comprar o melhor veículo semi novo ou até mesmo novo. E tem oferta da semana, confira comigo. Começamos muito bem com este Volkswagen Saveiro Cross 1.6 econômica, viu? Modelo CD, ela é 2015, mas está em estado de zero. É flex, pneus novos, veículo extremamente conservado, pouco rodado, apenas 66 mil quilômetros, por apenas 50 mil e 900. A sua atenção para este veículo super econômico, gente. É o Honda Fit EX. Ele é 1.5, 2014, mas está em estado de zero quilômetro. Cabo automático com banco de couro impecável. Quilometragem baixa, está com apenas 69 mil quilômetros. Se eu fosse você, dava um pulinho aqui na Rolf Motors e levava esse Honda Fit para a sua casa. Por apenas 42 mil e 900. E por falar em carro econômico, está mais um aí na sua tela. Esse Chevrolet Onix 1.4 LT, carro de procedência, ano 2015, manual completo. Ele vem com MyLink, os pneus estão novos e o preço é sensacional. Apenas 35 mil e 900. O pessoal aqui da Rolf Motors financia através de todos os bancos. Corra para cá, fale com o Luiz Gustavo e faça o melhor negócio. Rolf Motors. Fica na Avenida João Pinheiro, 3.250. Ou então ligue aqui e tenha maiores informações.